Oi, tingos! Tudo bom? Eu sou a Marcela do All My Friend TV E eu vou levar vocês agora junto comigo pra ir visitar a casa da Amanda Ela se mudou aqui pra Seul agora recentemente Somos vizinhas de estações, estamos morando muito perto uma da outra Podemos nos ver com mais frequência E é o que a gente vai fazer agora Vamos levar vocês junto com a gente pra ter uma conversa sincera E atualizar vocês das nossas vidas em Seul, na Coreia do Sul Então, vamos lá? A casa da Amanda tem elevador, rapaz E tem espelho no elevador Sexto andar Toca a campainha Nem sabe onde eu vou fazer Descobriu agora E quem me visita por isso, princesa Vamos entrar Vamos ter um lixo aqui, né? Que eu ia jogar Ela tá escondendo o lixo Galerinha, sejam bem-vindos ao meu novo quarto Vamos ver o tour pelo quarto da Amanda Acabou! Não, mas não, esquece o meu quartinho Gente, não tá pronta ainda Falta a cama Olha o que Tem luz, gente Tem luz do sol A luz entra Ela se bateu na sua face Cadê a sua face? Tá aqui, a face Falta ainda com as coisas Falta cama, o colchão A Su e a Marcela emprestaram o colchonete pra dormir Chegou a cadeira e a mesa Enfim, né? Não tem em casa nada Mas quando estiver tudo pronto Eu faço um vídeo pra vocês E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos montar a sua cadeira Eu não, raci O raci, não é que é verdade Eu não consigo não Tem, mas não consigo não Preguiçoso tem armada É difícil de entender Não tem serviço no mundo Que ele goste de fazer Nossa Tá comendo Aham? Ah não, essa não Aham? É o Bruninho mesmo Ah, excelente, né? Peraí Isso é a vida da pessoa que mora só Não consegue montar os móveis Eu não consegui olhar a pessoa E eu falei, como é que faz isso? Temos uma pessoa aqui Querido Hassun Mozão Para ajudar Obrigada por me salvar Ou pra me salvar No Hassun ele já está profissional Da montagem dos móveis É meu dedo, é meu dedo Que montou da nossa casa Uh, eu nunca ia fazer isso com o meu dedinho É Tem que ajustar Nossa, tem uma parte da cadeira montada Gente, como é que o ser humano faz isso sozinho? Sem uma furadeira Isso é a pessoa pra encaixar Não dá? Vejam, as instruções pra montar a cadeira da Amanda Elas estão todas escritas na caixa que chegou E aí, ó Tem toda a explicação de qual peça Os números Onde fazer, entendeu? Mas não é só ler o negócio É colocar na prática Não é muito fácil, não Oh Terminamos de montar a cadeira Para a moça trabalhar e estudar Meu medo de eu cair Meu Deus, vou montar essa cadeira Aí vou estar estudando Aí me levar uma queda Vai ser horrível Olha ela subindo Oh Subiu Ela descendo Oi Ela girando Uhuhuhuhuhuhu A gente tá andando de montar a cadeira E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos sair A gente vai na conveniência? A gente pode passar na loja de conveniência E nós vamos para o riozinho que tem aqui perto Se chama Dorinchon Aqui na área de Chilin E a gente vai ter a nossa conversa sincera e aberta com vocês Sucuridade Loja de conveniência Para ver o que? Uma coisinha Você quer ver o que? Suco De laranja De açúcar Tem açúcar Tem sucos o que? Eu quero de uva Oh, eu gosto desses que tem jelly dentro, né? Eu também Lá no Ceará a gente chama Cheetos de chilito Vamos escolher qual é o chilito que vai junto com as bebidinhas Temos muitas opções, meninas O que escolher, né? Não tem aquele que é o laminhãozinho De que te mastigar, não? Sem ser laminhão Tem que procurar Galerinha, uma pergunta que vocês sempre fazem aqui no YouTube Lá no Instagram É como vocês se mantêm na Coreia do Sul? Porque não é fácil vir para o outro lado do mundo E aí? Tá vivendo do quê? É só com o YouTube Claro que não Oxi, mas esse povo que pensou desse jeito não sabe de nada, meu Deus Acho que a gente faz muito dinheiro aqui E a gente consegue viver aqui com esse dinheiro Ai, ai, ai Não é frente? Não Nós vamos te contar a verdade agora Em 2018, quando a gente tinha quase chegado na Coreia A gente fez um vídeo aqui no canal Contando para vocês o que estava acontecendo nas nossas vidas O que aconteceu dali para frente E foi basicamente o curso de coreano de um ano e meio Lá na Seoul National University E aí depois disso, acabou Esse ano e muita coisa mudou de lá para cá Então esse curso começou ali em 2018 para até 2019 E eu, no meio desse curso, já comecei a pensar Meu Deus, quando acabar o curso, como é que eu vou viver com o visto? Como é que eu vou viver de dinheiro? Porque o dinheiro... Acabou! Acabou! Acabou o dover O dinheiro que eu tinha juntado durante dois anos, acabou o neném E o visto ia acabar junto com os estudos Então, o que é que eu faço? Deus, o que é que eu faço? Deus fez tudo direitinho Não deixou nada faltar Eu rezei muito Literalmente foi isso mesmo Foi porque eu entreguei minha alma nas minhas orações Porque minha única chance era a bolsa de AQS A bolsa de mestrado, pós-graduação Que, graças a Deus, deu certo Todo fevereiro tem essas inscrições para a bolsa de pós-graduação, mestrado e doutorado Eu me inscrevi e fui uma das candidatas aceitas no ano de 2019 Muito bem, inclusive tem vídeo no canal da Amanda contando tudo sobre a bolsa de AQS Depois você pode lá assistir e vai ficar aqui no card Meu visto é o visto de estudante, que agora é o The Two Que é o visto acadêmico O visto acadêmico, tá queridaço E o meu dinheiro vem da bolsa sim Também me perguntam, Amanda, o dinheiro da bolsa é suficiente para viver? Não Vem assim, vem no limite dos limites Quando eu morava em Kwanju, que era o meu primeiro ano de bolsa estudando a língua coreana Era ok, porque Kwanju é bem mais barato que em Seoul Nossa, muito mais A Amanda ganhava mil dólares, que é um milhão de won E dava de bolsa pra Kwanju Dava pra pagar as contas, comer, viajar, só brava Até só brava Só que agora terminou meu primeiro ano de mestrada E vim pra Seoul Agora comecei o mestrado de fato, estudo acadêmico E a vida em Seoul é muito, mas muito mais cara Não dá nem pra comparar o tanto que é mais cara Não, dá pra comparar sim Vou dar uma noção pra eles terem uma noção Lá em Kwanju, eu e a Amanda juntas pedimos dois pratos de macarrão cada um E ainda veio uma pizza E foi tudo 16 mil won Sendo que aqui em Seoul, um prato só de macarrão é 16 mil won Essa é a diferença só na comida Na moradia também, tipo, é o dobro Nossa, fiquei arrepiada aqui de nervoso Porque é exatamente, é quase que o dobro ou chega ao triplo do que você tem que pagar numa casa A verdade é que não vai dar Não vai dar O dinheiro de moradia, de pagar as contas, de comer não vai ser suficiente Atualmente, moro onde sou E agora eu tenho que trazer dinheiro das nossas aulas de coreano dos nossos amiguinhos A galera que acha que eu viva as custas do marido, você está muito enganado, ok? Eu sou uma mulher trabalhadora e muito guerreira A verdade é que sim, eu tenho visto de casado O meu visto é o F6, que é o visto permanente É um dos melhores vistos que tem aqui na Coreia do Sul Que te permite fazer praticamente tudo que um coreano faria E todos os benefícios Mas antes do visto de casado, eu estava com visto de estudante também Na época que eu estava na Seoul National, junto com a Amanda Estudando coreano, chorando, sofrendo Foi quase um ano e meio Então, eu também estava com visto de estudante Eu mudei para o visto de casado ano passado, só Vai comer já? Vou comer, né? To laugh! Não gosto de botar minha boca aqui Minha mãe disse que passa rato Nossa, eu também peguei trauma lá no Brasil Minha mãe falava a mesma coisa Mas aqui acho que ninguém se importa Todo mundo bebe assim Ah Muito bom, muito bom Nossa, muito bom Velho, velho docinho Continuando O que você estava falando sobre, né? Que eu tinha visto de estudante Aquela época que eu estava vivendo só com um estudante Antes de pegar o visto de casado Não, até esse ano Até esse ano eu estava vivendo só com o dinheiro da internet Até um mês atrás, querida Até um mês atrás Verdade Até um mês atrás eu estava vivendo com o dinheiro da internet, gente Youtube Com a ajuda de vocês tigos que nos seguem Os nossos amigos alunos que estão comprando as nossas aulas Porque elas são muito boas Obrigada a todos que assistem nossos vídeos Sem pular os comerciais, os anúncios Ok, isso ajuda a gente Exato E também nossos alunos Porque vocês pagam o pão de cada dia Nossa, esse nosso super necessário Também vivendo do Instagram, YouTube, Instagram, tudo junto E não era o suficiente Há um mês atrás eu consegui emprego numa empresa coreana Tô uma mulher assalariada agora com previdência social e planos de saúde E é uma empresa muito bacana coreana Mas que faz eventos pra estrangeiros E tem muitos estrangeiros trabalhando lá também Então é uma empresa bem diferente É, tem uma empresa toda esperançana, toda aberta E eu trabalho na parte de gerenciamento de redes sociais Que é o que eu amo fazer Então eu fico muito feliz Então galerinha, o que está acontecendo com a gente nesse momento é isso Eu no mestrado e com o MyFriendTV Marcelino na empresa com o MyFriendTV Não tem como viver apenas com o MyFriendTV ou com o YouTube Infelizmente Ainda não dá Mas quem sabe nós temos aí dois anos de mestrado Mas só tem que ser Porque depois desses dois anos O que é que eu vou fazer, entendeu? Então, nesses dois anos de mestrado Eu espero muito que o MyFriend cresça o suficiente Pra daqui no futuro Eu posso viver tanto com o visto Como o dinheirinho do MyFriendTV Então, por favor, se você ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Se você tem amigos que curtem a cultura coreana Chama eles também Convertam seus amigos em tingos Nessa grande e maravilhosa família Ai, que bonitinho Tenho até emocionado Agora, depois dessa coberta linda e emocionante Nós vamos sair pra comer Porque eu tô com fome A Amanda também tá com fome E vamos comer uma carnizinha para encerrar o dia Que delícia Veja o tanto de pequenos pratinhos que nós temos A carne que a gente espiata na hora O que vocês acham de a carne espiata na hora? Vocês acham que ia ser legal? Ou vocês acham que ia ter preguiça? Ah, não Vai mostrar pro pessoal como é que coloca o alface e a carne Ah, o fogo não faz isso? É só com carne de bordo Olha, Bibi nem aprendendo É mais caro né? Porque é mais caro Ok, faz sentido Faz sentido Denise, vocês estão com vontade de comer? Denise, vocês estão com vontade de comer? Olha só, pronto Olha Quando vocês virem pra cá Eu dou pra vocês A carne Oh, minha filha É mais caro 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 Então é isso Espero que vocês tenham se divertido junto com a gente Queridos chingos Se tiver alguma dúvida sobre a vida aqui na Coreia do Sul Deixe nos comentários Vai que vira um vídeo A gente se vê no próximo vídeo Beijo e tchau Tchau